O Michael não tá ligando porque ele não entende. Tá bem, olha aí. Pessoal, estamos aqui na fila da vacinação da Febra Amarela. Vamos fazer uma disputa, quem vai chorar mais? A Monique ou o Michael? Vamos ver quem vai chorar mais, quem vai ser mais corajoso. Vocês vão voltando aí, fazendo bolão, quem vocês acham que é mais corajoso? Fala aí, Monique, alguma coisa? Vai, Monique, vai. A Monique está tremendo na base, tá ali já preocupada que vai ter uma vacina. E o Marcão, e aí, Marcos, alguma coisa? Vai tomar vacina, Marcos? O Marcão tá nem aí, tá querendo brincar, correr. Tá de boa. É isso aí, pessoal. Até a pouco mais o Marcão pra ver o resultado.